Música Isso, isso Está com uma cerveja na mão, tem que estar contento Estamos de festa aqui, tem que estar contento Mais, me vou apresentar Meu nome é Harold Harold Pode chamar-me Harold, pode chamar-me Harold Pode chamar-me Arogy Pode chamar-me, como seja, mais, chávame Vamos fazer coisas, vamos fazer mágica Mas, hoje é um dia muito especial Porque hoje se celebra É o aniversário de meu amigo, vem por aqui, vem por aqui Um aplauso para meu amigo Fala para mim, quantos anos você cumpre? Dez Dez anos Ui, que bem, não? Que se sente ter dez anos? Que se sente? Se sente maior? Dez maior Dez maior? Está bom Mira, fica aqui porque vamos a fazer...